Quando você está com os mapas em mãos, você tem que lê-los pelo menos sete vezes ao dia, todos os dias. Com isso você vai criando ramificações na sua mente, com as imagens, você pode detalhar bem mais do que eu detalho aqui. Após um período de cinco a sete dias, você fecha os olhos e já visualiza o mapa mental na sua mente. Com isso você consegue organizar todas as ideias, todo o conteúdo necessário para a sua aprovação. Então eu achei excelente técnica, usei muito para a parte específica do meu concurso, Usei muito aqui para a parte de legislação. E foi isso aí, esse é o resultado aqui do diário oficial, esse dia foi a homologação do concurso. Agora é só aguardar a convocação e nomeação que ocorrerá logo, logo. Do mais aí, agradecer ao Robert aí, novamente aí, estamos aí na luta aí, muito obrigado.